Oi pessoal, hoje nós vamos estudar sobre os animais vertebrados. Mas você sabe o que são animais vertebrados? São animais que possuem vértebras, ou seja, ossos que compõem a coluna vertebral. Os animais vertebrados se classificam em cinco grupos, os mamíferos, as aves, répteis, os anfíbios e os peixes. Agora vamos aprender um pouquinho sobre os mamíferos. Os mamíferos são um grupo de vertebrados que mamam quando pequenos e possuem o corpo coberto de pelos. A maioria dos filhotes dos mamíferos se desenvolve completamente dentro do corpo da mãe e por isso eles são chamados de vivíparos. O peixe-boi, a baleia e o golfinho são mamíferos que vivem na água. O gato, o cachorro, o porco, o cavalo são mamíferos que vivem na terra. Ah, o mocego é o único mamífero que voa. Todos os mamíferos respiram oxigênio do ar por meio dos pulmões. As aves são vertebrados que têm o corpo coberto de penas, possuem asas, pulmões, bico e não têm dentes. A maioria delas voa, mas você sabia que tem ave que não voa, como o avestruz e o pinguim. As aves nascem de ovos e por por isso são animais ovíparos. São exemplos de aves, o pato, os pássaros, a galinha, o ganso, o cisne. Agora vamos estudar sobre os anfíbios. Os anfíbios são vertebrados que vivem parte da vida na água e parte da vida na terra. São animais ovíparos. Seus ovos formam-se na água e deles saem os filhotes, chamados de girinos. Eles permanecem na água e passam por transformações até se tornarem adultos. Essas transformações é chamada de metamorfose. Os anfíbios respiram através de pulmões. Eles têm a pele úmida e escorregadia. Exemplos. Sapo, rã e perereca. Os répteis. Os répteis são vertebrados que têm o corpo coberto de escamas, carapaças duras ou placas. Eles também são ovíparos que respiram pelos pulmões. Exemplos de répteis, lagartos, cobras, jacaré e tartaruga. Agora vamos aprender sobre os peixes. Os peixes são vertebrados que vivem na água e corpo coberto por escamas e possuem nadadeiras que auxiliam na sua locomoção. Eles respiram através das brânquias. A maioria dos peixes é ovíparos e seus ovos não tem casca. Mas algumas espécies desenvolve um filhote dentro do corpo. Há vários peixes como a sardinha, tubarão, tainha, tilápia. Curiosidades do mundo animal. Você sabia qual é o animal mais rápido do mundo? Bem, no ar, o animal mais rápido do mundo é o falcão peregrino, que chega a atingir cerca de 320 quilômetros por hora em um voo. Em terra, ninguém vence o guepardo, animal originário da África e da Ásia. Sua velocidade atinge cerca de 115 quilômetros por hora. Na água, o rei da velocidade é o peixe agulhão. Ele consegue nadar 110 quilômetros por hora. Você sabia qual é o maior animal do mundo? A baleia azul é o maior animal do nosso planeta. É um mamífero que vive na água salgada e mede cerca de 30 metros de comprimento e pode pesar mais de 160 toneladas. Já o elefante é o maior mamífero terrestre. Obrigada por assistir. Até mais!